Remelas de gato ao vivo pra você, bota pressão Bora, André Bez A Santinha perdeu o juízo Tomou um micha, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou um micha, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Uma garrafa de uísque é a Santinha Uma garrafa de tranquila, Santinha Se acabou a bebida, Santinha Let's go, yeah Uma garrafa de uísque é a Santinha Uma garrafa de tequila, Santinha Se acabou a bebida, Santinha Raba a ser a escopo que ela desce C desce, c desce, c desce, c desce C desce, c desce, c desce Raba a ser a escopo que ela desce C desce, c desce, c desce, c desce C desce, c desce Raba a ser a escopo que ela desce Sai de celular Alô, Eliton Fabrício Multimarcas Alto curso de lavagem R Tiago A Santinha perdeu o juízo Tomou um micha, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou um micha, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Uma garrafa de uís que é Santinha Uma garrafa de tequila, Santinha Se acabou, bebe da Santinha Vai Uma garrafa de uís que é Santinha Uma garrafa de tequila, Santinha Se acabou, bebe da Santinha Raba a ser a escopo que ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Amastece o copo que ela desce Desce, 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 desce Desce, 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 desce Amastece o copo que ela desce Alô, meu parceiro Muriel Eu disse xê, xê, xê Eu vou ao lado de novo A Santinha perdeu o juízo Tomou um micha, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou um micha, ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Uma garrafa de uís que é Santinha Uma garrafa de tequila, Santinha Se acabou, bebe da Santinha Ai Uma garrafa de uís que é Santinha Uma garrafa de tequila, Santinha Se acabou, bebe da Santinha Abastece o copo que ela desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Abastece o copo que ela desce Abastece o copo que ela desce Por a minha remela vai Audácia, eletrônicos Transma com agência de vulgar Meu parceiro Naíso Holanda Quem anuncia a mente mais Está em Longhouse Alô, Naldinho Aline Monteiro e minha loura Mais top de bolivista